Aí galera, o Ninho deu bela no radiadorzinho dele aqui, ó, só que eu creio que não vou tentar aproximar lá, ó, é bem na parte de baixo lá, ó, ele tá jogando ali embaixo, o aditivo. A gente só completou a água aqui pra poder levar ele pra oficina, eu tava olhando aqui, é bem simples a questão da troca do radiador, mas eu não tenho tempo de fazer esse procedimento de substituição. Aí ó, dá pra ver, solta esse suportezinho aqui, ó, dos dois lados, lá embaixo aparentemente ele é só de encaixe. Na basezinha lá, encaixa lá embaixo, aí tem que tirar essa parte da ventoinha dele aqui, tem um plugzinho aqui, ó, da ligação dele, tem o cano de cima, o outro lá de baixo, aparentemente o defeito dele me danificou provavelmente na parte de metal, parece. Tentando ver aqui, eu já vou trocar esse radiador, botou um zero logo. Aí fica zeradinho de novo, tem que fazer a lanternagem dele, tá faltando arrumar, o capô ainda tá amassado.